Olá, você já está conosco aqui no Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites. De segunda a sexta-feira a gente está aqui das seis e meia, logo depois do radar, termina a música do radar e nós entramos e ficamos até as sete horas da noite. E normalmente a gente conversa sobre assuntos extremamente importantes. Se você tem dúvidas sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário, você deve mandar uma pergunta para a gente, pede um esclarecimento a respeito da dúvida que você tiver, porque nós vamos sempre ter alguém aqui que vai responder as perguntas de vocês. E quando eu digo perguntas, é o seguinte, às vezes eu tenho dúvida, né? Eu digo, olha, direito de família, por exemplo, será que eu posso pedir a pensão para o meu marido, meu mesmo marido, para a minha ex-esposa? Será que o avô tem obrigação de pagar também? Será que a herança que eu recebi eu tenho que dividir? Essas coisas todas tem muita gente que não sabe. E hoje nós vamos tratar exatamente disso, direito de família, que é um negócio extremamente importante. Eu aprendi a gostar de direito de família. Eu gosto de todas as áreas do direito que a gente trata aqui no programa. Direito de família é uma coisa que envolve a todos nós, né? Nós acabamos, de uma certa maneira, não sabendo que existem certos direitos e existem certas coisas que a gente pode fazer e elas estão dentro do direito de família. Então, vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem também usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, é o telefone aqui da TVE. Ou então pode mandar um WhatsApp para 984-775, aliás, 984-298-775. Vou repetir porque eu errei. 984-298-775. Esse é o telefone para o qual vocês podem fazer perguntas e mandar através do WhatsApp para a gente aqui na TVE. Está bem, então? Está bom. Já estou conversando demais, já estou falando demais. E eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui mais uma vez. Fazer tempo. Ele foge, vai lá para o Mato Grosso, vai andar pelo Brasil todo aí. Mas, às vezes, volta. Tudo bem, doutor Ernesto? Tudo bom, Machado. Prazer aqui estar. Ernesto Neto, que é o nosso convidado de hoje. Esteve no Mato Grosso, está tudo bem por lá, né? Tudo, graças a Deus. É. Pessoal trabalhando bastante? Muito lá, pessoal muito trabalhador. É. Muito gaúcho trabalhador lá. Os gaúcho trabalhadores foram para lá. Não, não. Estou brincando. Isso é brincadeira minha. Tem muito gaúcho trabalhador aqui também. Mas quem foi para lá é porque exatamente foi para trabalhar. É verdade. Não tem essa de ter ido para lá para brincar, para passear, não. Foram para trabalhar. Doutor Ernesto, vamos lá que as perguntas estão aqui, estão chegando e a gente vai respondendo na medida do possível. A dona Leonice mora na cidade de Canoas. Ela gostaria de saber, ela diz o seguinte, gostaria de saber se minha mãe pode ser testemunha de minha união estável e vivo com o meu companheiro na casa dela, faz sete anos. Pode, doutor? Bom, poder não pode, mas também não precisa. Não precisa. Não precisa. Como é que pode ser feita a união estável? Eu recomendo a melhor e mais simples, a senhora, dona Leonice, ir num tabelionato de notas e pedir para fazer uma escritura pública de união estável. Só precisa ir a senhora e o seu companheiro. Não precisa de testemunha nenhuma. Essa escritura pública, ela tem a validade para todos, ela vai fazer publicidade disso aí, fica registrada no próprio tabelionato, é barata, sai ao redor de 80, 85 reais para fazer isso aí e a senhora vai estar com a sua situação regularizada. A outra maneira seria fazer um contrato particular de união estável. Nesse caso, a senhora teria que pegar esse contrato e levar a um cartório para registrar. Igual, ia ter que pagar taxas de registro e aí sim ia precisar de testemunhas, que não podem ser seus parentes. É bom que sejam pessoas vizinho, conhecido, coisa e tal. Mas o mais simples, mais prático e mais eficiente, escritura pública direto no tabelionato de notas. E uma escritura pública de um enema estável equivale a um casamento ou mais ou menos? Mais ou menos, não é igual, o casamento e a união estável não são iguais, mas hoje em dia praticamente são. E a escritura pública de união estável, ela faz aquilo que o casamento tem de mais diferente da união estável, que é a prova de quando começou. Nessa escritura pública também a senhora vai escolher, junto com o seu companheiro, qual é o regime de bens que a senhora quer, igual a um casamento. Então, na prática, eu diria que é igual. Aliás, hoje em dia, tem muito pouca gente casando, né? Tem mais gente se divorciando do que casando. Verdade. Mas, são os tempos, né? Nós não vamos aqui querer mudar as coisas que vão se transformando dia a dia. A dona Dinorá, aqui de Porto Alegre, ela entrou com um pedido de pagamento de pensão alimentícia. E ela quer saber, doutor Ernesto, quanto tempo leva até sair a sentença. Olha, se eu soubesse essa resposta, eu estava rico mesmo, né? Porque, eu estou brincando, mas é que isso aí depende muito do caso concreto. O juiz vai analisar a complexidade do caso, vai analisar as provas. Se ele tiver provas muito robustas dentro dessa ação que a senhora entrou, ou que prova quanto que o seu filho precisa, ou quanto que o pai da criança recebe, né? Então, a possibilidade, a necessidade de cada um estiver muito bem provado aí, dentro desse processo. Se o seu advogado pediu que fossem fixados liminarmente alimentos provisórios, vai ser rápido. O que é pedir liminarmente? Liminar quer dizer pedir no início do processo, antes do transcorrer todo. E alimentos provisórios é exatamente isso aí, provisoriamente. Então, se ele pediu isso, é rápido. 15 dias, 30, isso é uma média. Ou seja, depende de cada comarca, se é no interior, se é na capital, da quantidade de processo que cada juiz tem. Então, por isso que varia esse prazo. Mas, se ele pediu isso aí, é rápido, de 15 a 30 dias. E depois, fixado isso aí, o processo vai seguir. E a outra parte, no caso, o pai da criança, vai apresentar os argumentos dele, se ele quiser mudar esse valor, que pode ser alterado, inclusive para mais ou menos. Aí, o juiz vai sopesar as provas de cada um. Pois é, mas esses alimentos provisórios, é bom porque a pessoa não fica desamparada. Não fica desamparada, resolve, porque ele seria como um mandado tampão, né? Resolve ali até enquanto, porque o processo, normalmente, ele é demorado, porque tem que ouvir todas as partes, provas. Então, o juiz tem que decidir com calma, né? E é muito importante o que o doutor Ernesto referiu aqui, é o seguinte, esse alimento provisório, ele pode, inclusive, aumentar de valor, né? Claro, claro, claro. Desde que fique provado nos autos, né? Sim, exatamente, exatamente. Que bom, então tá, dona Dinorah, a senhora, talvez o seu advogado já tenha feito isso, mas se não fez, a senhora peça para ele fazer, tá? Tem um telespectador que pede para ser mantido em anonimato aqui, então, ele mora aqui em Porto Alegre, e diz que está dissolvendo uma união estável que foi oficializada com comunhão universal de bens. Sou profissional liberal, tenho meu próprio negócio e surgiu uma dúvida. Os bens adquiridos por mim para serem utilizados no exercício da minha profissão também entram na partilha? Bom, isso aí, vou lhe dizer como depende, isso aí não é exato. A lei diz que sim, mas a gente tem que sempre, quando vê o que diz a lei, tem que ver como que os tribunais, principalmente os tribunais superiores, vão pacificando a questão, como eles vão entendendo o que está escrito na lei. E a lei diz o seguinte, os itens, instrumentos profissionais numa separação vão com aquele que usa. Então, por exemplo, um advogado que tem o seu computador, que redige petições, que faz o seu trabalho, que estão os seus arquivos ali dentro, aquele é o instrumento dele de trabalho. Então, numa separação, esse, desde que ele comprove que ele utiliza aquilo no seu trabalho, não entrará na partilha. Os livros do advogado, coisas... Até porque só servem para ele mesmo. Só para ele, mas coisas pequenas, relativas. Eu já digo porque, por exemplo, um dentista que montou um consultório odontológico, que a gente sabe que é caríssimo, né? É caríssimo. E a justiça entende que, neste caso do consultório como um todo, não. Por que não? Porque a companheira, a esposa dele, no caso, contribuiu... Contribuiu de alguma maneira. De alguma maneira, mesmo que tenha sido em casa, ficando cuidando dos filhos e da casa, ela estava contribuindo para o casal como um todo. O mesmo vale, por exemplo, um caminhoneiro, que também é um profissional autônomo, que tem o seu caminhão, que vale uma fortuna, não sei quanto é que vale um caminhão, 200, 300 mil reais. Puxa, às vezes passa um caminhão com 36 rodas... Uma fortuna, né? Uma fortuna. Não, mesmo sendo um instrumento do trabalho dele, não ficará exclusivamente para o caminhoneiro. Então, é relativizado isso aí. Até um certo ponto, a pessoa, o profissional liberal vai ter direito àquilo. Mas não é tudo. Inclusive, se no caso, por exemplo, do advogado, ele vai lá e compra uma sala para fazer o escritório dele, essa sala entra na partilha? Entra na partilha. Entra na partilha. Vai entrar na partilha. Comprou lá um andar inteiro. Ah, mas é o meu local de trabalho. Sim, mas isso é relativizado. De alguma maneira, a mulher dele ajudou. O juiz vai dizer, não, o senhor fica com os seus livros, que não vão servir para ela, porque é para o senhor que é o advogado. O seu computador, onde estão todas as petições e arquivos dos seus clientes, claro, né? Mas para por aí, né? Tá certo. Viu? Quando eu digo que o direito de família é uma coisa fantástica, é isso aí que acontece. As pessoas dizem, não, isso aqui eu comprei para eu trabalhar, isso é o meu escritório. Mas não é bem assim. Também comprou para trabalhar, mas também casou, né? É isso aí, não. O senhor faz parte, era uma sociedade, né? O senhor Nicanor, ele mora na cidade de Triunfo. Ele é separado, tem uma filha de 13 anos, que sempre morou com ele. Nunca pagou pensão, pois ela estuda e tem todas as despesas. Escola, alimentação, vestuário, saúde, todas são pagas pelo senhor Nicanor. Agora, a filha dele decidiu morar com a mãe e ele quer saber se terá que pagar pensão para ela e quanto ele terá que descontar do salário dele, se ele tiver que pagar. Bom, senhor Nicanor, sim, o senhor vai ter que pagar a pensão, sim, para a sua filha. O valor, e isso eu sugiro desde já para o senhor, o senhor não precisa esperar que a mãe da criança entre com uma ação contra o senhor. O senhor pode e deve entrar com uma ação oferecendo, oferecendo-se para pagar. Afinal, a sua filha, o senhor já vinha fazendo isso. E o senhor, nessa ação, pode, inclusive, colocar o seguinte, olha, eu ganho este valor, a minha filha tem essas necessidades, faça a relação com os valores que ela tem e diga, olha, eu tenho condições de pagar uma pensão de tanto, porque mais do que isso, eu não vou ter dinheiro para a minha subsistência, para o meu lazer, porque o salário daquele que paga, ele também tem que ver as possibilidades do pagador da pensão. Ele não pode ter deixado passando necessidade. Então, o juiz sempre vai ponderar isso aí. O percentual, várias pessoas acham que é 30%. Não, não é. Não existe na lei nenhum percentual definido. Nem 30%, nem 40%, nem 20%. O 30% é porque é uma média. Aproximadamente, o juiz calcula que esse valor vai sobrar ainda 70% para a pessoa e com esse valor ela vai conseguir se manter. Então, mas é um aproximado, não pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou bem menos, isso aí varia bastante. E ele não, normalmente ele não fixa em percentual do salário. Ele vai fixar até em salários mínimos, X, 1, 2, meio salário, um salário e meio, vai depender do seu salário também. Isso aí é uma conta aproximada. E a sua filha hoje tem 13 anos. Outra coisa que é importante é que, a qualquer momento, qualquer uma das partes, pode entrar com uma revisional de alimento, para revisar esse valor. Quando chegar lá pelos 16, 17, talvez as necessidades da sua filha aumentem muito, por qualquer razão que seja. Então, pode a mãe da criança pedir, olha, eu quero que ele pague mais, porque as necessidades aumentaram muito. E o senhor também pode entrar. A gente não quer isso, mas o senhor perdeu o emprego, diminuiu muito a sua renda. O senhor pode entrar com uma revisional dizendo, olha, realmente a minha filha tem essas necessidades, mas eu não tenho mais essas possibilidades que eu tinha anteriormente. Então, vou ter que reduzir agora, porque eu não tenho mais as mesmas possibilidades que eu tinha antes. Vamos ter que adequar isso aí. Então, durante toda a fase que o senhor paga a pensão, a qualquer momento, qualquer uma das partes pode entrar pedindo a adequação dos valores. Interessante essas coisas. E também depende também o valor, o percentual que as pessoas se referem. Uma pessoa que ganha muito bem, outra que ganha muito mal, vai depender também do que cada um pode dar. É o binômio famoso aqui da necessidade e possibilidade. E tem uns que ainda colocam um terceiro, que seria o trinômio, que é o que o juiz faz, que é a razoabilidade. Tem que ser razoável. Sim, não adianta o juiz, se alguém queria, não, eu preciso de 10 mil reais quando a pessoa ganha 5. Claro que não. Bom, a dona Elvira mora na cidade de Igrejinha. Cidade bonita, Igrejinha. A gente passa ali, é bonito mesmo. Quando meu namorado e eu decidimos morar juntos, adotamos um cachorro. Olha que interessante essa pergunta aqui. Ela e o namorado, namoravam, aí resolveram morar juntos e adotaram um cachorro. Passamos a cuidar dele como se fosse nosso filho. Agora que estamos nos separando, nenhum dos dois quer abrir mão do cão. O que devemos fazer? Existe a possibilidade de uma guarda compartilhada do animal? Olha, é a primeira vez que eu ouço um assunto desse. Pois é, esse assunto é interessante porque tem casos que chegaram até o STJ. É mesmo? Ah, não, tem. E uma coisa interessante, eu me interessei até por esse caso do STJ, porque eu também tenho cachorrinho, adoro cachorro, a gente tem em casa. E ali os ministros fizeram um belo acórdão, né? E eu fiquei sabendo, não sabia que tem mais famílias com cachorros do que famílias com crianças no Brasil. 44% das famílias do Brasil tem animais de estimação, cachorro, gato, essas coisas. E só 33% tem crianças. 36%, mas é um pouquinho mais cachorros. Então chega no tribunal cada vez mais isso aí. As pessoas também, as famílias cada vez vão esperando para ter filho mais tarde, enquanto isso ficam com um cachorrinho. E na hora da separação já se afeiçoaram ao animalzinho. Agora tem que ter um pouco de cuidado. Primeiro, vocês não adotaram um cachorrinho. E nem ele, por mais que vocês gostem, é um filho. Tem que saber diferenciar isso aí. E os juízes não estão nada pacificados nessa situação. Eu vou contar esse caso que foi até o STJ. No primeiro instância, o juiz, que era um juiz de São Paulo, juiz singular, juiz único, né? Que é o primeiro a julgar o caso. Disse que não. Não tinha isso. Era um animal. Portanto, dentro do Código Civil perante a lei, era uma coisa. E como uma coisa deveria ser tratado. Então aquele que era o proprietário da coisa, ficaria com ela. Quem comprou, quem adquiriu, ou na partilha, podem escolher. Aquele que perdeu, recorreu à segunda instância, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E lá, os desembargadores reverteram a situação. Disseram, não, realmente, apesar de ser um animal, existe um vínculo afetivo entre a pessoa e o animal, muito forte. E seria um desrespeito aos direitos humanos da pessoa ficar sem ter aquele sentimento recíproco, aquele afeto que o cachorrinho dá. E aí o Tribunal de Justiça disse, não, realmente, pode ter visitas, né? Fins de semanas alternados e coisa e tal. Bem como um filho. Bem como um filho. A pessoa daí, da primeira vez que não gostou, e quis, não, é só meu o cachorro. E entrou, recorreu ao STJ, que manteve, então, a decisão do Tribunal de Justiça, dizendo que sim, que tinha que ir visitas finais de semanas alternados. Mas só para ver como foi uma disputa muito apertada, essa decisão foi tomada por cinco ministros do STJ. Três disseram que sim, que tinha que ser guarda compartilhada. E outros dois disseram que não, que não deveria, que era uma coisa que não deveria ser tratada como um filho. Então, se a gente vê que foi três a dois. Se um dos ministros mudasse de opinião, já mudava toda a decisão, estaria alterada. Então, ainda não está muito pacificado. Mas já há uma tendência, tendência, de que cachorrinhos e animais de estimação, não é que serão tratados como filhos. Não é isso. Mas serão tratados como coisas também. Então, vai depender do caso concreto, a pessoa provar que existia uma afinidade, um carinho, muito estreito, muito grande. E que aquilo ali, aquele rompimento total, vai causar um mal muito grande para aquele que ficar sem ver. E aí, então, sim, o juiz poderá estipular visitações, passeios, coisas assim. Mas eu volto a dizer, não é um filho, não é adoção, não existe pensão alimentícia, não é isso aí. É uma outra maneira que a lei ainda não fixou. Os juízes variam ainda de opinião bastante. Que coisa, não é? Vocês vejam aí. Até onde vai o direito de família, não é? Chega lá, vai atingir. Tomara que eu não pretendo me separar da minha mulher, não é? Mas o Alfa é da Gabriela. O Alfa é um gatinho que nós estamos na minha casa, mas é da Gabriela, é da minha filha. Então, pelo menos disso aí nós já estamos, não é? Que bom. E seria uma injustiça a gente ter que se separar do Alfa. Doutor Ernesto, vou lhe fazer a última pergunta aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando. A dona Giovanna, aqui de Porto Alegre, ela disse que é separada do ex-marido dela faz três anos. Temos uma filha que está comigo e que hoje está com nove anos. Nunca cobrou pensão, já que ele seguidamente colabora com a manutenção da menina. Acontece que as despesas estão ficando muito altas e gostaria que ele pagasse oficialmente uma pensão. Me disseram que a pensão, olha aquela pergunta de antes, é um percentual fixo do salário do pai. Isso é verdade? Qual é o percentual? Bom, não, isso não é verdade, não existe um percentual fixo. Isso vai ser determinado pelo juiz, estudando as possibilidades do pai da criança e as necessidades, as possibilidades do pai e as necessidades do filho. E eu sugiro o quanto antes que a senhora, sim, entre com uma ação para determinar qual vai ser o valor da pensão, né? Para que fique, sim, oficial, que isso fica muito mais tranquilo para todo mundo. Para a senhora, para a sua filha e, inclusive, para o pai da criança que vai saber quanto vai pagar. Ele vai poder também se programar na sua economia, na sua vida, né? É bom para todo mundo, entre o quanto antes pedindo para regularizar o valor dessa pensão alimentícia. Às vezes as pessoas dizem para mim, poxa, vocês fizeram perguntas em um número tão reduzido. Talvez até a gente faça, mas como é bom a gente esclarecer, como o doutor Ernesto esclareceu hoje. Principalmente a história do cachorrinho aqui. Muita gente não sabia, eu não sabia, ninguém sabia. Mas existe. Doutor Ernesto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. E volte, toda vez que o senhor for a Malto Grosso, volte assim, recuperado com essa energia toda. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui. Seis e meia eu vou tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.